Um dos grandes desafios do setor de tecnologia em Santa Catarina é a escassez de pessoal especializado para as diferentes frentes de trabalho. Até aí, nenhuma novidade. Mas com a pandemia e a veloz transformação digital, essa necessidade cresceu. Vamos conhecer aqui no Santa Inovação um pouco mais sobre essa realidade e sobre iniciativas que podem ajudar a formar novos profissionais. Fique com a gente! Levantamento do setor revela que entre 2012 e 2019, em torno de 15 mil novos postos de trabalho foram criados aqui em Santa Catarina. E no ano passado, mesmo com a pandemia, o ano fechou positivo em se tratando de vagas nas empresas. Por que faltam profissionais na área e o que esperar diante da necessidade cada vez maior da tecnologia para se trabalhar, estudar e ter lazer em tempos de distanciamento social? Tudo isso e muito mais vamos saber no Santa Inovação, que está começando agora. E para falar com a gente de maneira remota, recebemos aqui então Moacir Marafon, vice-presidente de talentos da CATE, Associação Catarinense de Tecnologia. Ele também que é cofundador da Softplan. Seja muito bem-vindo, Moacir. Boa tarde, é um prazer estar com vocês, Felipe. E também o Fabrício Pereira, diretor regional do SENAI-SC e diretor de Educação e Tecnologia da FIESC. Seja bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando com vocês. Hoje vamos falar então ainda, falando em oportunidade, das oportunidades para profissionais de tecnologia, principalmente aqui no estado de Santa Catarina. E se já não eram tantos profissionais, vou começar com você, Moacir, de tecnologia, para dar conta aí do nosso ecossistema, que já é um dos mais importantes do país. Com essa transformação digital, por conta da pandemia, a necessidade ficou bem maior, né Moacir? Exatamente, Felipe. Porque existe uma série de fatores que fez com que essa demanda aumentasse. Nós temos números, por exemplo, recentemente, eu vi uma publicação do G1, que em São Paulo, determinadas carreiras de desenvolvimento do software, em 2020, a demanda aumentou mais de 500%. Obviamente que quando falamos em transformação digital, que é o que deu sustentabilidade a maioria dos setores da economia, durante a pandemia, com isolamento social, por trás disto tem software, tem sistemas inteligentes. E quem produz esses sistemas, quem dá manutenção a esses sistemas, e quem dá suporte para eles estarem no ar, são os profissionais de tecnologia. Então, muito fácil de entender essa demanda, que já era alta, que depois nós podemos falar em números, cresceu exponencialmente. Porque muitas vezes a gente fala em tecnologia, acha que é uma substituição do ser humano pela máquina. Pelo contrário, quanto mais digitalizar, mais tecnologia, mais profissionais qualificados com uma formação superior ou uma formação técnica será necessário para esse mercado. Eu até queria comentar isso, Felipe, porque qual é a nossa crença? Que não existe homem ou máquina. Existem homens e máquina. A tecnologia, ela vem para melhorar a eficiência do profissional. Então, você como repórter, você nunca vai ser substituído, mas você vai usar a tecnologia para otimizar o seu trabalho. Assim vai ser um médico para ser mais assertivo, usando big data para aquilo que está sendo usado em qualquer lugar do mundo. Assim como um advogado para fazer uma melhor defesa, um juiz para dar a melhor sentença. Então, sim, são pessoas e tecnologia. Perfeito. Perfeito. Fabrício, vamos lá então. Temos vaga em aberto aqui em Santa Catarina nessa área de tecnologia, no segmento de tecnologia. Em quais segmentos aí desse setor a gente tem mais vagas em aberto? Como é que funciona para se qualificar, para estar preparado para entrar e preencher essas vagas? Perfeito, Felipe. Perfeito, Felipe. Nós temos aproximadamente 900 mil profissionais atuando no setor do Brasil, nessa área de tecnologia. O gap de profissionais no país para esse setor é de cerca de 100 mil profissionais nos próximos quatro anos. E apenas em Santa Catarina, nós temos aproximadamente 60 mil profissionais atuando no setor. E mil vagas não preenchidas em empresas de TI, segundo informações da própria CATE. Só no Estado. Só no Estado. Só no Estado. Isso vai aumentar cada vez mais. Em Santa Catarina, a média do trabalhador do setor é de 33 anos. Aproximadamente metade tem ensino médio e metade tem ensino superior. Então, já é um público um pouco mais qualificado da média das outras profissões. Também, além disso, tem um movimento forte, a gente chama de reskilling, que é, na verdade, profissionais maduros que estão pivotando a carreira, estimulado pelas mudanças e também pelo aquecimento do setor. Diante desse cenário todo, o Senai, que não tem apenas em Santa Catarina, tem nos 27 estados da federação e que tem uma atuação nacional em parceria com a Brascom, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia, ele definiu um itinerário formativo nacional de nível básico, técnico e superior. Que a gente traz, além de conhecimentos técnicos, cognitivos, também competências socioemocionais. Para quais vagas? Quais são as vagas que estão mais quentes aí? Quais são as vagas que estão precisando de profissionais? No campo de desenvolvimento web, no campo de desenvolvimento mobile, da telefonia celular, computação em nuvens, analíticas e ciência de dados, cada vez mais se tomam decisões hoje baseadas em dados, então é o data-driven, a própria parte de segurança cibernética e todo esse contexto de inteligência artificial que o próprio Marafon trouxe aí na interação homem-máquina. Então, nesse contexto, a gente realmente está ofertando, por meio do Senai, soluções integradas para a formação de programadores, a gente chama de DEVs, para atuarem nesse contexto. Desde a iniciação profissional, quando estou falando de um jovem e menor de idade, até mesmo nos cursos de graduação, pós-graduação e extensões para profissionais aí, ou início de carreira, ou profissionais mais maduros. E tem programas, projetos para novos talentos, inclusive você falou do DEV aí, um deles é o Devin House, né? Perfeito. Devin House, ele faz parte de uma plataforma do Senai, chamada Lab365. Essa plataforma, Lab365, ela organiza toda esta oferta, digo de novo, do ensino básico até o ensino superior. E ele tem vários estágios. O estágio, por exemplo, da iniciação, o Discovery, que desperta jovens e apresenta o mundo da tecnologia. Nós temos também o estágio Start, que aplica fundamentos e tecnologias do mundo de TI. Tem aquele que a gente chama de Devin House, que é esse que nós estamos fazendo, inclusive, em parceria com a Softplan. É uma jornada mais completa para formar o que a gente chama de DEV Full Stack. É um cara que trabalha no front-end, no back-end, e é uma pessoa formada no modelo dual, formado dentro da empresa, numa parceria entre a empresa e o Senai. Então, parte das aulas são digitais e as imersões, em termos de conteúdo e mão na massa, é dentro da empresa, sob supervisão dual, dos profissionais do Senai e dos profissionais da própria empresa. Então, esta realmente é uma agenda bem interessante e, obviamente, a gente evolui também para aquilo que a gente chama de DIP, de Expert, cursos especializados, específicos, com alta densidade tecnológica. Perfeito. Moacir, a ACAT também trabalha nessa formação de novos talentos ou, como o próprio Fabrício falou aí, nessa pivotagem de talentos que querem uma mudança na carreira? Sim, Felipe. Nós acreditamos que, para resolver um problema, primeiro, eu tenho que conhecer o problema. Então, a ACAT está elaborando uma pesquisa, como já fizemos quando eu passei pela vice-presidência da ACAT, alguns anos atrás, fazendo uma pesquisa junto às empresas, quais são os profissionais que são mais demandados e o seu perfil, para que a gente tenha esses dados o mais atualizados possíveis. Em paralelo, como o próprio Fabrício falou, é fundamental que se crie uma jornada de formação, porque, hoje, Santa Catarina é o segundo estado brasileiro que tem o maior percentual de matrículas de profissionais TEC. No entanto, hoje nós formamos menos de 12% das vagas disponíveis nas instituições em si. Então, não adianta abrir cursos. Não adianta querer criar novos cursos de formação. Nós precisamos entender por que essa evasão e até por que, muitas vezes, dessa falta de interesse. Então, a ACAT, o primeiro trabalho que fez foi mapear todos os atores envolvidos na jornada de formação desses profissionais. Uma das causas, certamente, da grande evasão é a falta até de despertar da profissão, da dificuldade de entender o que é uma carreira TEC. Hoje, essa geração digital, como nós falamos, que vivem conectados 24 por 7, muitos confundem ser um usuário de tecnologia como ser um profissional de tecnologia. Acha que estar nas redes sociais é isso que ele vai fazer como carreira. Quando chegam nos cursos que demandam inglês, demandam matemática, demandam lógica, aí que cai na real e vai ter dificuldade de dar continuidade. Então, nessa jornada, como o próprio Senai está fazendo isso, mas nós estamos interagindo, por exemplo, com a Secretaria Estadual da Educação, com prefeituras, porque só a Secretaria Estadual da Educação tem mais de 200 mil profissionais de ensino básico. Esses profissionais de ensino básico precisam ter os primeiros contatos com tecnologia, mas com a profissão, saber o que eles precisam para que tenham uma carreira brilhante. E outra questão também muito importante é de que profissionais, por exemplo, de desenvolvimento de software não precisam ter curso superior. Eles conseguem iniciar a sua carreira com curso de curta duração, como é o Devin House. Então, a Cate, por meio da Vice-Presidência de Talentos, fez esse mapeamento com todos esses atores envolvidos. Estamos conversando com esses atores para que a gente conecte, que a gente crie uma sinergia de quem, em cada fase dessas, podem contribuir na formação ou na sensibilização e na especialização, como o Fabrício falou, o DIP, o aprofundamento, e, ao mesmo tempo, falando com as empresas para ver a sua demanda. E outra questão superimportante para a gente reduzir a evasão, para atrair os mais talentos querendo entrar nesse mundo, pivotando sua carreira, trocando de carreira, inclusive, não só os jovens, é fundamental a participação do setor de tecnologia, das empresas, mas uma participação efetiva, como está sendo feito com o conceito dual que o Senai está trazendo, é as empresas participarem desde o primeiro momento, discutindo a grade curricular, colocando seus profissionais como mentores, colocando seus profissionais como próprios professores do curso, e, principalmente, dando vagas. dizendo o seguinte, se você se formar, a minha empresa tem tantas vagas te esperando, e eu vou te contratar a partir do sexto mês. E, aqui dentro, você vai participar de uma escolinha, uma extensão, Aprender Fazendo. E a gente sabe que, segundo um estudo recente, lá da Universidade de Carolina do Norte, 70% do conhecimento se adquire fazendo. 20% se adquire, 70% fazendo. 20% se aprende trocando. E apenas 10% se aprende nos métodos tradicionais. Então, as empresas, sim, elas precisam entrar já no primeiro dia nessa jornada de formação. Só para encerrar esse assunto aí da questão da formação, antes, lá da formação superior, ou da formação técnica, você falou das escolas municipais, estaduais, da conversa com os professores, seria mais na questão da conscientização, ou um próximo passo seria até a inclusão na grade curricular? A inclusão na grade curricular. Nós discutimos bastante com a Secretaria da Educação, durante o ano de 2020, para que se coloque disciplinas fundamentais de sensibilização, que o aluno do ensino básico, ele está se preparando para escolher uma carreira, que ele tenha os primeiros contatos, desenvolver algo, tem que ser um joquinho, mas que ele entende o que é fazer um sistema, o que é desenvolver um software. Esses conceitos básicos com certeza vai ajudar a despertar para que ele queira seguir essa carreira e que ele saiba o que ele precisa ter skills para que seja bem sucedido durante os cursos, na continuidade da sua carreira. Perfeito. A gente vai dar uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação, aqui pela TVA, mas a gente vai continuar com o papo aí com o Moacir Morafon e também com o Fabrício Pereira, o Moacir da Cátia e o Fabrício lá do Senai, que a gente vai conversar ainda a respeito desse interessante assunto que é o desafio de formar profissionais para essa área da tecnologia. Como o Fabrício falou, neste bloco, nós temos cerca de mil vagas em aberto e falta talento. A gente volta já já. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje falando aí do desafio de formar profissionais para a área da tecnologia aqui em Santa Catarina. Estamos conversando com o Moacir Morafon, não é Morafon, é Marafon, vice-presidente de Talentes da Cátia, e também o Fabrício Pereira, diretor regional do Senai. Fabrício, vamos complementar então aí o que o Marafon falou no bloco anterior a respeito da inclusão na grade curricular. No intervalo, você estava comentando comigo que o ensino médio do SESI Senai já possui essa formação, né? Isso mesmo. Nós estamos já com nossas 15 escolas de ensino médio do SESI Senai no Estado de Santa Catarina com a sua matriz já adequada à nova proposta do ensino médio, que entrou em vigência há dois anos atrás. Então, lá dentro dessa nova proposta do ensino médio tem alguns eixos de formação. A gente optou naturalmente pelo nosso histórico, pelo nosso DNA da indústria, a formação profissional. 80% dessa oferta nessas 15 escolas no Estado ela oferta o eixo de tecnologia e da informação. Então, nós trabalhamos durante o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio dentro da matriz a formação nesse contexto da TI. Inclusive, o projeto de conclusão do ensino médio é que o nosso aluno saia fazendo experimentos de internet das coisas, que ele tenha condições desenvolver um aplicativo, que ele já tenha já uma base já bastante avançada de programação. Então, são realmente disciplinas que ajudam a mais do que despertar, já começar a direcionar a sua carreira profissional dentro do ensino médio. Isso pode servir naturalmente de inspiração para oferta pública, seja de ensino médio pela rede estadual de educação, mas também a gente pode precocemente trazer também para a agenda do ensino fundamental. nas escolas municipais. Então, é algo que a gente conta também muito com o poder público, mas em especial com a CATE, com a sua liderança, no sentido de trazer também a importância da profissão e do setor. E esses cursos de ensino médio do SESI, SENAI, Fabrício, em todas as regiões do Estado estão presentes? De tecnologia? Estão distribuídos no Estado, são 15 escolas, mas estamos bem distribuídos no Estado, são dentro das nossas estruturas do SESI e do SENAI. Tem uma nova brand, chamada Escola S, Escola S é a escola S do SESI e do SENAI que oferta educação básica e nós realmente temos uma boa distribuição no Estado. Hoje, quase 4 mil alunos nesta rede de 15 escolas, mas realmente com esta orientação muito forte para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática e esse eixo de formação e de tecnologia da informação está muito presente nestas nossas ofertas ao redor do Estado. Para quem nos assiste agora, o ingresso é feito por meio de seleção, através do site? Como é que busca mais informações? Busca informações no nosso próprio site, do SESI e SENAI. Também, nossas escolas têm também uma equipe de apoio para atendimento direto, são matrículas que nem numa escola privada normal e naturalmente, dependendo do dimensionamento da demanda, nós fazemos um processo seletivo para o preenchimento das vagas. Perfeito. Moacir, você me pediu ali um momentinho para explicar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais da Devin House que o Fabrício iniciou lá no bloco anterior. Fique à vontade, então, Moacir. Vamos saber um pouquinho mais da Devin House. Ok. É bom. A CATE, como já comentamos, está interagindo com mais de 20 instituições, atores de formação de profissionais. E uma delas é o SENAI e no SENAI nós tivemos o primeiro projeto prático de formação. Como foi dito, Devin House, ainda em 2020, juntamos, unimos os forços da CATE, do SENAI, e de uma empresa, no caso, a Softplan, para ter a primeira turma para experimentar esse modelo de uma interação forte empresa e instituição de formação. com o propósito de agora, em 2021, acelerar esse modelo envolvendo todas as empresas que tiverem interesse de serem empresas madrinhas, de disponibilizar os seus profissionais, inclusive, contribuir uma parte da própria mensalidade para que a gente reduza a mensalidade desses alunos e oferecendo vagas. Então, em breve, deveremos estar avançando várias turmas, né, Fabrício? E aí, sim, criando grupos de empresas que vão interagir fortemente com cada equipe, com cada turma, com cada turma dessas que serão abertas nos próximos meses. Perfeito. E já que a gente falou de mercado aquecido, com vagas, oportunidades, apesar da pandemia no ano de 2020, que se avançou aí para o ano de 2021 também, o setor continuou contratando e a gente vai conhecer agora na reportagem de Leneza Crass alguns desses cases aqui em Santa Catarina. Acompanhe. O ano de 2020 foi desafiador para todos os segmentos da economia. O cenário adverso provocado pela pandemia da Covid-19 exigiu a implementação de ações para superar as adversidades. Neste contexto, as empresas de tecnologia também estão inseridas. Mas, apesar do número de demissões em 2020, o ano fechou com saldo positivo de vagas no setor. É uma grande verdade que a pandemia impactou significativamente na velocidade da transformação digital. E isso, como consequência, trouxe uma necessidade ainda maior para profissionais dentro do segmento de tecnologia. E isso acaba, inclusive, trilhando uma tendência de mercado para conseguir que as empresas sejam realmente competitivas nesse mercado. É o caso das contratações remotas. A gente vê inúmeras empresas fazendo movimentos de fechar os seus escritórios e ter times 100% remotos. Assim, elas passam a ser muito mais competitivas na contratação. Além disso, a gente vê um acréscimo salarial. Quando, olhando para 2020, profissionais passaram a ter um acréscimo médio de 15% em seus salários. Outras áreas também acabam sendo mais demandadas, assim como desenvolvedores, que é o caso de cientistas de dados, é o caso também de profissionais que olham para a parte de segurança, a cibersegurança, além da questão de que as empresas para se tornarem mais competitivas começam a fazer contratações também de profissionais de primeiro emprego. Aquilo que antes estava muito focado para o profissional pleno e sênior, elas passam a ter a necessidade de investir também na formação, investir na contratação desse profissional que está chegando no mercado. Segundo dados da Associação Catarinense de Tecnologia, são no Estado mais de 80 mil pessoas entre empreendedores e colaboradores no setor. É o quarto com maior faturamento e o segundo em produtividade do país. Em 2019, foram cerca de 3,5 mil novos postos de trabalho criados que ofertam, em média, remunerações 50,9% acima da média estadual. O segmento de tecnologia, ao contrário de inúmeros outros setores do mercado de trabalho, vivencia há anos um cenário em que existe uma oferta e demanda completamente desbalanceada. Isso significa que existem muito mais vagas abertas, muito mais oportunidades para candidatos do que, de fato, profissionais tecnicamente qualificados ao nível do que essas empresas precisam para serem contratados. e essa escassez faz, inclusive, uma virada no que a gente está acostumado a ver no segmento tradicional, que é o profissional tem todo o poder de escolha de qual é a empresa que ele quer ser contratado, inclusive, por qual salário ele deve ser contratado. Segundo o CEO desta startup localizada na capital, especializada no recrutamento de profissionais de tecnologia, o profissional que busca uma colocação precisa ser qualificado e estar adaptado ao mercado cada vez mais dinâmico. Apesar desse ser um segmento de inúmeras oportunidades para esses profissionais, é super importante ressaltar que as empresas esperam habilidades específicas e a qualificação técnica necessária para fazer, de fato, essa contratação. então, empresas esperam que profissionais tenham uma boa base de lógica de programação que conheça as principais tecnologias, às vezes, mais avançadas, algumas mais utilizadas pelo mercado, assim como também o que muitas vezes é ignorado por esses profissionais, mas as habilidades interpessoais. Isso significa que cada vez mais nos processos seletivos as empresas olham para questões de habilidades escritas, habilidade de comunicação e assim por diante. Também, não podemos esquecer da adaptabilidade, que é um ponto que cada vez mais empresas olham pelo fato de que esse é um segmento, um mercado em que a evolução é muito rápida, é muito dinâmica. Então, as tecnologias vão evoluindo e os profissionais precisam se adaptar a novas tecnologias, inclusive, dentro das próprias estruturas corporativas, porque as mudanças que acontecem dentro dos times, dentro das equipes são inúmeras e o profissional precisa de fato estar preparado para todas essas mudanças. Bacana, muito bacana a gente conhecer cases aqui do Estado que continuam contratando e a gente vê que realmente o mercado está aquecido. Fabrício, falar em mercado aquecido, qual que é a estratégia do SESI Senai e também qual é a projeção de formandos para esse ano de 2021? Felipe, reforçando aquilo que eu já havia dito, então eu podia destacar algumas estratégias importantes para a gente contribuir realmente para a formação de profissionais e contribuir também para a evolução desse setor de maneira permanente. A primeira, a gente já discutiu bastante aqui é na relação com a CATE, essa conexão Senai com a empresa. Então a gente está buscando cada vez mais não ofertar apenas produtos de prateleira, ofertar soluções customizadas, desenvolvidas e operadas junto com as empresas. Porque além da escutativa, a gente tem que entender a dor das empresas e conceber um produto que seja compatível com as necessidades desse mercado. Eu acredito que hoje talvez tenhamos uma condição privilegiada justamente por ter uma organização forte como a CATE e todo o seu cluster, que é um cluster reconhecido internacionalmente. Também é importante destacar que nós não estamos sozinhos nisso. O Senai não vai reinventar a pedra. O Senai tem um grupo de profissionais muito bem qualificado, tem uma tradição, mas o Senai também está se aliando com parceiros importantes, como a Cisco, como a IBM, como a Amazon, como a Microsoft, que além de nos ajudarem no desenvolvimento de conteúdos, também nos fornecem conteúdos já consagrados. Outra estratégia importante é que nós estamos utilizando muito esse momento, e aí na pandemia ficou muito evidenciado, que é justamente oferta digital. Nossos cursos, na sua grande maioria, estão sendo ofertados ou quase, ou 100% digital, ou semi-presencial, com 80% da carga digital, o que facilita muito o acesso a conteúdos, e aí com toda a tutoria e monitoria. Uma outra estratégia importante, a gente é muito mão na massa, então ninguém aqui vai encontrar no Senai, nessa parceria a Cate-Senai, conteúdos meramente teóricos, vai aprender fazendo, com problemas reais. E aí bacana que a gente está também reforçando a estratégia da jornada. Então é na nossa sala de aula, lá no ensino médio, é nos nossos cursos técnicos, que foram profissionais, são nas nossas faculdades, mas é também dentro das empresas em que o Senai está colocado. Bem, como... Fala um número aí para 2021, projeção. Nós estamos aqui trabalhando com uma rampa, Felipe, de formar 25 mil novos profissionais até 2024. Bacana. Então é uma escala, naturalmente. Os números iniciam aí fortemente, pelo menos neste ano, nós queremos formar aí 4 mil a 5 mil profissionais, mas a ideia é escalando até 25 mil novos profissionais. é insuficiente, é insuficiente, mas já é um efeito de demonstração importante e contribui com outros programas paralelos também de empresas e do Estado. Marafon, temos dois minutos para encerrar o programa e eu gostaria muito de falar sobre vagas de estágio, como que as empresas podem contribuir e como que os profissionais e os talentos podem aproveitar essa oportunidade. Sim, Felipe, isso realmente é fundamental para que o aluno, o estudante, vá para a prática, entre nas empresas, sinta o dia a dia das empresas, porque além de praticar as questões técnicas que ele aprende, ele também vai exercitar os soft skills que nós chamamos, que é como trabalhar em equipe, desenvolver software, são equipes multidisciplinárias. É fundamental que ele aprenda a interagir com outras pessoas, desenvolver a sua capacidade, inclusive de comunicação e, obviamente, aprender com os experts e com casos reais, como o Fabrício falou. As empresas, sim, estão disponibilizando muitas vagas, inclusive para jovens aprendizes. Eu vejo aí também um espaço para as instituições de ensino preparar jovens aprendizes já na área de tecnologia. E daí, sim, começa lá, que inclusive é lei hoje, as empresas têm que ter uma cota. E por que não esses profissionais, esses jovens aprendizes, já serem o berço, o começo para uma grande carreira? Perfeito. Está certo. Gostaria de agradecer muito, então, o Moacir Marafon, da ACAT, e também o Fabrício Pereira, diretor regional do Senai Santa Catarina. Infelizmente, a gente está com o tempo encerrado, teria muito mais para falar, mas numa próxima oportunidade, a gente convida novamente a participação aqui no programa Santa Inovação. A você que nos acompanhou de casa aqui pela TVA também. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.